Hahahaha É o Pânico dos Flux Aquela foda com a mina de vermelho Me mamando a noite toda de batom e aparelho Mina maluca de um jeito interessante A foda com essa mina vale mais que diamante Então vem, até se aburruta na pica Meu bem, você tá com Jedi, não tá com mais ninguém Ninguém se brota aqui no baile e fica louca A tropa de neva com o vento e da canola Vem, aquece a luz e o caneta que tá Meu bem, hoje tá com Jedi, nunca com mais Ninguém se brota aqui no baile e fica louca A tropa de neva com o vento e da canola A mãe dela fica bolada quando ela sai com as amigas Porque quando tá chapada ela sai vestindo da filha Todo dia, toda hora, todo mês, toda semana A Priscila se solta mostrando seu lado piranha A Priscila se solta mostrando seu lado piranha Tem que ver com o que ela faz, ela não fica inibida Ela vai na pica, ela vem na pica, ela vai na pica, ela vem na pica Ela se ata com a xerreca, tô dando siririca Ela vai na pica, ela vem na pica, ela vai na pica, ela vem na pica Ela senta com a xerreca, tô dando siriri GJMC, que foi lá nos filmes do caralho É o tipo ali, aquele pique mandelão Que ela foda com a mina de vermelho Me mamando a noite toda de batom e aparelho Mina maluca de um jeito interessante A foda com essa mina vale mais que diamante Então vem, aquece a buceta na pica Meu bem, você tá com Jedi, não tá com mais ninguém Se brota aqui no baile, fica louca A tropa de neva, por ver que vai calor Vem, vem, vem Meu bem, hoje tá com Jedi, não tá com mais ninguém Se brota aqui no baile, fica louca A tropa te leva pro beco e tacarrola A mãe dela fica bolada quando ela sai com as amigas Porque quando tá a chapa dela sai vestindo da filha Todo dia, toda hora, todo mês, toda semana A Priscila se solta mostrando o seu lado piranha A Priscila se solta mostrando o seu lado piranha Tem que ver com o que ela faz, ela não fica inibida Ela vai na pica, ela vem na pica, ela vai na pica, ela vem na pica Ela senta com a XRK, tô dando siririca Ela vai na pica, ela vem na pica, ela vai na pica, ela vem na pica Ela senta com a XRK, tô dando siririca DJMZ, que foi lá nos pôr mundo, caralho É o DJ Ali, aquele pique em Mandelão Pânico dos fluxos, só o Mandelão atualizado A Priscila se solta mostrando o seu lado piranha A Priscila se solta mostrando o seu lado piranha A Priscila se solta mostrando o seu lado piranha A Priscila se solta mostrando o seu lado piranha